Eu estava na novela das oito, Favela Chique, mas fui alocado para fazer um outro trabalho, vou fazer um estreio, um quadro novo no video show, me engana que eu gosto, que é bem divertido, um programa de humor e no final do ano uma minissérie, uma série bem bacana que eu vou protagonizar na Globo, que eu acredito que o público vai se divertir muito, uma série que retrata um Rio de Janeiro nos anos 50, é bem divertida, é muito bom fazer trabalhos assim bem diferentes, bem dispares, essa carreira nos dá isso, de poder fazer trabalhos assim.